Música Não faço plano, eu me proviso Não faço plano, eu sou bebido Sou fulgado, moro longe Não me mereço pra ninguém Não quero ninguém, não tenho ninguém Quem comente é que me defende Sou fulgado, moro longe Não me mereço pra ninguém Quem dá-me a ver, quem dá-me a ver Não me ouvir, não me dá-me a ver Eu vou sair, please Música 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 Música